Olá! Quer dicas de exercícios para tendinite no ombro? Então fica ligado nesse vídeo e confira! Hoje eu vou estar te mostrando passo a passo 5 exercícios para tendinite no ombro. Vamos lá? Primeiro exercício, utilizando o mini band, segure com os dedos. Faça a resistência e leve o cotovelo para trás e para cima. Mantendo o alinhamento corporal para trabalhar o manguito rotador. Agora com o cotovelo estendido, faça o movimento de abre e fecha. E se não houver dor, eleve acima da linha do ombro. Agora com o cotovelo aberto, mantendo a resistência do terabande, vem descendo, fechando o cotovelo e volte abrindo. Vamos trabalhar aqui a rotação externa do ombro. Agora, um movimento de rotação externa em outro vetor. A mão de baixo pressiona o terabande fazendo a resistência e nós levamos o cotovelo no alto e retorna à posição inicial. Agora com o cotovelo próximo ao tronco, realize uma rotação externa de forma unilateral. Mantenha o alinhamento corporal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima!